A gente sabe que uma tendência do comércio é o comércio eletrônico, as pessoas vão sair de casa para comprar. Qual o sentido do negócio shopping center no futuro, na medida que eu posso comprar em casa? O que é que vai me levar ao shopping? Eu acho que o shopping começa a ter problema, não digo comércio eletrônico, levar um McDonald's com a criança, botar na boca. Será também a desgraça da aviação quando o avião não tiver mais piloto e for com controle remoto. Ou seja, o país mais avançado, hoje existe uma concorrência muito grande, que não existia, mas o país mais avançado em todo tipo de tecnologia é os Estados Unidos. É o país que mais tem shopping e teve as suas crises, mas voltou de novo para dar bem uma pujança. Cada dia que passa, eu volto a dizer, no momento que cresce qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de concorrência ao mercado convencional, o mais sofrido é a rua. Primeiro vai matar a rua, o shopping center sempre vai ser o último a ter problema, na minha opinião. Entretenimento, portanto, é um ângulo importante para qualquer shopping. O shopping tem que ter entretenimento, serviço e alimentação. Muito obrigado.